ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Um morre e outros dois ficam feridos ao saírem de bar na zona centro-sul da capital. Tiroteio deixa um morto e outros dois feridos em Lábia. Em Parintins, idoso de 81 anos desaparece depois de canoa naufragar na orla da cidade. Colisão entre lancha e voadeira também deixa um homem desaparecido, dessa vez em Itacoatiara. Prefeitura divulga prazos para cadastro e recadastro da meia-passagem. E nossos repórteres contam a história dos tripas dos bonecos gigantes que agitam o Carnaval de Manaus. Isso muito mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira que já começou. Olá, boa tarde. Um homem foi assassinado e outros dois ficaram feridos depois de serem baleados quando saíam de um bar na zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, o crime pode estar relacionado com o acerto de contas pelo tráfico de drogas. O crime aconteceu em um bar na rua Jutaí, no bairro Vieira Alves, área nobre na zona centro-sul de Manaus. Segundo informações de uma testemunha que estava no local no momento do crime, os atiradores já estavam aguardando as três vítimas próximo ao veículo há mais de três horas. O motorista ainda tentou fugir, mas foi atingido e morreu no local. Os três amigos estavam bebendo nesse bar e na saída do local foram surpreendidos pelos atiradores. César Augusto Barata Souza, de 22 anos, morreu na hora. Ayrton Senna de Souza, de 20 anos, levou um tiro na cabeça. O estado dele é grave. Já Diego da Silva e Silva recebeu um tiro no peito, foi medicado e não corre risco de morte. Os três eram moradores do bairro da Compensa. Policiais da 22ª SICOM estiveram no local. A perícia técnica encontrou mais de 20 cápsulas deflagradas no local. A polícia investiga se o crime é um acerto de contas entre pessoas ligadas ao tráfico de drogas, já que o irmão de César Augusto foi executado há poucos meses. A polícia quer imagem das câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos. Um adolescente de 17 anos identificado como Orleilson Rodrigues morreu e uma idosa de 67 e um jovem de 18 ficaram feridos depois de um tiroteio no município de Labra, no interior do estado. O fato aconteceu por volta das 10 horas da noite desta terça-feira. A polícia informou que a cidade enfrenta uma guerra de facções e este crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. E um idoso de 81 anos desapareceu depois que a canoa em que ele estava naufragou na Orla de Parintins. O repórter Tadeu de Souza tem mais informações. Olá, Gabriela. A vítima desse naufrágio é o senhor Silvio Bruce de Souza, de 81 anos. Ele morava na rua Quinta da Boa Vista, no bairro de Santa Clara, na zona leste da cidade de Parintins. Segundo a polícia, a vítima estava pescando com o amigo Salvador Queiroz de Souza, de 74 anos, aqui nas proximidades do Cais do Porto, em frente à cidade de Parintins. E quando eles retornavam, foram surpreendidos por uma ventania e pela correnteza do Rio Amazonas, que arrastou a canoa para baixo da balsa do Cais do Porto. Salvador conta que se salvou segurando um galho de árvore. Em outro caso de afogamento, em Barreirinha, continuam as buscas pelas duas pessoas que estão desaparecidas, vítimas do naufrágio no Paraná do Ramos. Este naufrágio aconteceu nas proximidades do furo do Lago da Brasília. Estão desaparecidos a senhora Razenilda Carvalho da Silva, de 25 anos, e o filho dela, Pietro Silva, de 3 anos de idade. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros e Homens da Marinha estão no local fazendo as buscas. Essas buscas, elas serão suspensas agora, no início da noite, para serem retomadas pela manhã. Logo pela manhã, a partir das 7 horas, quando o tempo se fizer melhor, choveu muito na região aqui, no dia de hoje, as buscas serão retomadas. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. E um homem ainda não identificado também desapareceu na orla de Itacoatiara, no início da tarde de hoje, durante uma colisão entre uma lancha do tipo Expresso e uma Boadeira. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil foi acionada para ajudar nas buscas. O inquérito também vai ser aberto para apurar as causas do acidente. A seguir, atenção estudantes, Prefeitura divulga prazos para o cadastro e recadastro da meia passagem. Até já, já.